Tópico 9.3, fonte de dados ODBC. Se optarmos por utilizar um banco de dados com um driver ODBC, precisaremos inicialmente configurar uma fonte de dados ODBC de forma que seja criado um Data Source e que por este possa ser feita a conexão em nossa aplicação. Então, nós precisamos ter um banco, nós precisamos ter uma fonte de dados ODBC para que o aplicativo Java consiga se conectar fazendo uso do Windows, fazendo uso das fontes de dados ODBC. Bem, nós vamos criar um banco usando aqui o AmpServe, que é um programa que já instala uma SQL para a gente. Como ele é bem fácil de usar, eu optei por utilizá-lo, está instalado, esse programa pode ser encontrado abaixo aqui. Ele é bem fácil de instalar, é basicamente Next, Next, Next. E eu coloco esse programa aqui na máquina para ter um servidor de MySQL com maior facilidade. Mas se você quiser, você pode utilizar seus conhecimentos de banco, criar um... Startar o serviço do MySQL e criar um banco a partir do prompt do MySQL, por exemplo. Eu vou criar um banco usando um aplicativo chamado PHPMyAdmin. Vou abrir ele aqui e vou fechar a minha imagem. Vou aproveitar para fechar a minha imagem. Aqui no PHPMyAdmin, eu posso criar um novo banco de dados. Vamos chamar de banco... LP... Não. Programação Orientada a Objetos. Então, vamos criar. Feito isso, banco POO foi criado. Vou copiar o nome para não perder. Banco POO foi criado. Agora, nós temos que criar o Data Source. Esse caminho aqui valia para o Windows XP. Só que essa máquina que eu estou utilizando, ela é o Windows 7. Lá na sala, nós temos dois drivers que podem ser utilizados. Um para 32 bits e um outro para 64 bits. O de 32 pode ser feito o download. E o de 64 é um link para uma página onde pode ser feito o download. No nosso caso, como a nossa máquina é o Windows 7, eu tive que utilizar a opção de 64 bits. Vamos lá configurar, então, esse Data Source. Primeiramente, nós temos que ir no painel de controle. Sistema e segurança. Ferramentas administrativas. Fontes de dados ODBC. Aí, a gente vem aqui, adicionar. Aí, a gente escolhe o drive. No meu caso, o drive já estava instalado. Eu dou um Data Source. Esse nome, eu posso pôr o nome que eu quiser. Mas o nome que eu puser aqui vai ser o nome que vai ser utilizado no nosso aplicativo Java. Vamos chamar de Banco Programação. Bem, aqui a gente tem uma descrição desses campos na sequência. Acho que vale a pena dar uma lidinha. O primeiro carinha que a gente tem aqui... O primeiro carinha que a gente tem aqui é o Data Source, né? Que a gente estava chamando de Banco Programação. Esse nome identificará o banco de dados em nosso programa Java ou em outra linguagem que faça uso dessa tecnologia. O Description é apenas uma descrição acerca da fonte de dados configurada. É um texto que explica essa fonte de dados. Na sequência, nós temos aqui, ó, serve. Nesse drive foi trocado a palavra por TCP e IP serve. Mas é a mesma coisa. IP é da máquina onde está o banco que se deseja conectar. Caso o servidor de banco de dados seja a máquina de aplicação rodará, podemos preencher com o local host. No nosso caso, será. Nós vamos apontar para a própria máquina. Também poderia colocar 127.0.0.1. Bem, a porta, que por padrão é a 3036, é a porta de comunicação, tá? Depois, o usuário, user, né? Que é o usuário do banco de dados. O usuário que vai conectar no banco de dados. Note que não se trata do usuário do sistema operacional, e sim o usuário do banco de dados. O que é fundamental, hein? Atenção a isso aqui. Bem, no nosso caso, o nosso banco está configurado com root, tá? E a senha está vazia, ó. Nós temos aqui a senha do usuário que vai conectar no banco. Senha vazia. Fazendo isso, ó, aqui embaixo, vão aparecer os bancos de dados que existem nesse servidor. Nós criamos lá o banco P.O. Por isso ele aparece aqui. E se eu clicar em teste agora, ó, a conexão foi feita com sucesso, né? Isso aqui, então, ó, quando eu der ok, o que que eu tenho? Eu tenho a minha fonte de dados agora, tá? Chamada banco programação. É através desse nome que eu vou me conectar agora com o banco de dados MySQL, tá? Bem, eu vou dar ok, tá? E com isso, a gente termina o tópico 9.3. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.